Puto aqui não... Guardar aqui Não vai? Não vai nem f.. .. O-O-O-O As Можно Mais Que Vou Tá aqui ele tá aqui, Ela tem flash? Tem, mas acho que ela morre. Tá meio longe, boa, guys. Não tenho nada, não tenho nada pra te ajudar. Guys, já tá muito bom, já tá muito bom. Deixa eu gastar meu flash pra isso, tá? Vamos querer? Vai tá aqui, vai tá aqui, é muito bom, é muito bom, guys. Tem pano, tem pano. Vai tá longe, vai tá longe. Boa. Tá mini, tá mini, só luta, só luta. Vai flechar. Boa, guys, boa, boa, porra. Defende lá, defende lá. Ó, a Leona tá aqui, ó, na Leona. Ó, a Leona. Eu vou, eu vou. Moço do Nah. Não tem flash, não tem flash ela, tem, mas ela não tem flash. Linda, guys. Boa, porra, isso aí, guys. Ó, se liga, se liga, se liga. Calma. Tá suave, tá suave. Vou botar a bot, guys, tem red, tá? Acho que agora a gente joga pra Drift, então, você tem que voltar. Tá. Tá, tá, batei um top. Iiiiiiiiihihi. Oi, meu. Ó, tp, dona aqui, tp, dona aqui, tp, dona aqui. Viram tp, 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 viram tp. Ó, o TK. Eu não morro, não morro. Vai pegar o Neonar. Ó, sem flash a Leona, guys, sem flash a Leona. Só vai pra frente, só vai pra frente, só vai pra frente, não para de ir pra frente. Ó, peguei. Vieto, Vieto, sem ult. Olha o... olha o Nah, olha o Nah. Não, 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 sem ult, não, sem ult, guys. A Leona no Giggle. Bateu Nah, bateu Nah, bateu Nah. A gente vai matar a Leona. Nice, porra, esse caralho, boa porra. Faz o Baron, faz o Baron. Nice, guys. Ó, os cinco juntos no pitch, e só quando eles derem muito a cara. Ó, vai bater agora, se o Ryze estiver aqui defender. Ó, não tem como o Nah tá aqui agora, mas ele vai tá. Vira na ult, vira na ult se tiver. Ó, a Leona sem flash a trás. Ó, tp, tp, tp. Bota a Leona, bota a Leona, bota a Leona. Gasp, ai, bota o titã, bota o titã, bota o titã. Vem cá, vem cá, eu tenho ult, velho, eu preciso de vocês. Vem, bota, 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 bota! Dá o daquilo pra eles, deixa a 0. Dá o daquilo pra eles, ó, mata eles, mata eles, mata eles, mata eles, mata eles Iiiiiiiiihihi! Vai vamos, rap cops! PORRA! Da pra da GG, vai ser perfect game, rapaziada! GGG GGG GGG! Vai ser perfect game, rapaziada, iiiiihihi! É o famoso caso de pássaro, rapaziada! Guys, dá pra da GG, né? Vocês são muito boas, rapaz! GG, 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 GG! Foca, foca, foca! De cima, de cima primeiro, né? Não, só ver onde é aqui. Qualquer uma, Greviso! Que louco! Ai, esse moleque, é peraí! Caralho! 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 Guardou aqui, tá? Calma, calma, calma. Sobam, 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 sobam. Tô deixando. Ó, mata ele. Ele vai flechar, flechou. Volta, volta. Deixando o Brown. Volta que eu chego, volta que eu chego, volta que eu chego. Acho que a gente tá dead. Tô não. Snake. Kennen vai pro DTP agora. Posso encher o sangue dele. Pega, 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 pega. Tá. Filar o TP do Kennen agora. O bagulho foi doideiro, hein? Foi flash de quem? Tomei exaust, tomei exaust. Flash Vigo. Tenho mais item aqui, tá ligado? Ajuda o Aegis. Ajuda o Aegis. Ele não tá em flash. Espera, espera, espera. Quero nem sair em flash. Eu tô subindo, eu vou subir. Só sai que é muito bom pro Harald, viado. Se vocês saírem. Eu morro, eu acho. Morro. Tem uma Thug? Não. Ah. É meio ruim fechar. Tu mid, mano. Ai, cacete, esse agulha. Ficou muito low, Greg. Caralho, tô muito low, tô muito low. Acho que a gente ainda dá falta com o Aegis, o jogo comigo e a Kalista. Mano, quem nem tá top. Eu vou chegar, vou chegar, vou chegar por cima. Ó. Combei os 3 aqui. Eu vou comprando. Eu tô por cima, eu tô por cima. Vem, passa não, ó. Vem, passa não, ó. Passa não, ó. A gente mata todo mundo. Tain, 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 tain. Vários, vários, velho. Vários morreu, vários morreu. Ó, o Viego. Viego, 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 Viego. Ele não mata todo mundo, mano. Ele não mata todo mundo, viado. Ah, mas ele matou. Pegou o Ficarei, mano. Ele faz as especificas da puta, velho. Ai, que merda, velho. My bad. Eu tô saindo. Se tu, tu ter engolido a Kalista, não me deixou matar ela, viado. Pega a visão só. O Kenny me expulsou, o Kenny me expulsou. Eu tenho que ver, guys. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eles estão expulsando. Tô muito low, o Kenny me expulsou. Não consigo ver. Só joga pra roubar, guys. Não faço nada, tá? Viraram no Aegis. Não faço nada, o Kenny tá embaixo. O Kenny tá embaixo, o Kenny tá embaixo. Ele tá embaixo, não faço nada, tá? Aqui, aqui, aqui. Eu não consigo fightar, não consigo fightar, não consigo fightar. Morreu. O que vai dar? Era isso que eles queriam. É só não separar, pô. É só se vir comigo. Sim, pô. Fica junto, velho. Eu voltei. Eu saio, Július. Tem que ser... Não sai, não. Nossa, acho que tu tá morto. Ele tá sem flash, ele. Mas, eu acho que ele te pega. Por que você me come, viu? É só vocês não tomarem agora, eles não tem Nash, velho. Ah, acho que é... Talvez seja... Tenta aclinar aqui, tenta aclinar aqui por cima. Por cima, por cima, por cima. 10 sec, guys, 10 sec. Caralho, cacete de agulha. Não consigo, não. É GG. É GG, vamos pro próximo. Foca no próximo, mano. Eu não vou perder o jogo, não cabe, tá? Se você te tiver ruim, tá tudo bem. Relaxa, guys. Nunca perdi com esse pick. Nunca jogou, também. Cuidado com o level 1 deles, tá? Sim. Eles não adoram ainda mesmo não, premium. Você quer que eu arde você não, premium? Não, na real. Ele pode full cleanar também, tá ligado? O Grave Tarcher ajuda, gente. Acete de agulha, velho. Flash ou Grave? Tu sai? Não. Ah, você tá de genet, né? Caralho, o que que foi isso, viado? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, guys. Isso não mudou em nada, não, acho. Acontece, senão não muda porra nenhuma, foda-se. Ué, você pode fazer double skill to stop, mano. Ah, mal, velho. Foda-se. Ó, ó como tá o wave top. Olha, cara. Vem pra cá, Josselis. Você é muito bom, velho. Boa, Grave, velho. Boa, caralho. Eu vou fazer isso que eu tô top, tá? Eu vou fazer isso que eu tô top. Ah, eu deixei isso aí top. Eu quero que se foda. Ele vai ser punido, viado. Ó o Varus, ó o Varus. Tô nele. Mais elo no TP, mais elo no TP. Vai elo que eu vou no Varus. Vai elo que eu não vou no Varus. All canning, guys. All canning. Morre. Mata, mata, mata o Silas. Peguei todos, peguei todos. A gente ganha, te ganha, te ganha, te ganha, te ganha. Vai no Castiel, vai no Castiel. Vai no Castiel, vai no Castiel. Vai no Castiel, vai no Castiel. Sem Flash ou Silas. Sai, 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 guys. Sai, sai, sai que eu trolei, sai que eu trolei, sai que eu trolei. Puta que porinho. Tô batendo a front, porra. Vamos, 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 vamos. Não tem Flash, não tem Flash ou o Viego. Vamos nele? Vários, 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 vários. Cuidado, guys. Não pode ver. Mais low, mais low, você mata todo mundo, viado. Vocês matem, vocês matem, vocês matem, vocês matem, vocês matem. Sai lá, viado, sai lá. Tem bem em cima. O Kennen tá tepando, guys. Você sai, Greve. Eu pego pequenininho, eu pego o... Eu tô aqui, tô aqui pra você sair. Eu não tô aí, guys, não tô aí. Sim, é... Mas o Kennen tá muito low, a gente ganha esse aqui, tá? Sim, se você vier. Ele não vai vir, não. Mano, 20 sec, eu nasço ao mesmo tempo do Viego e eu tenho ult, véi. Ó, o Kennen tá ali. Vamos, guys, vamos. Tem que dar cara, tá? Sim, sim, tem que dar cara, tem que dar cara. Voltar, voltar. Olha o Kennen, olha o Kennen. Nossa, tomei cara dele. Ajuda o Titã, guys. Ai, isso pegou todo mundo. Viego, 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 Viego. Tô aqui com vocês. Eu morri, guys. Eu saio, eu saio. Sai, Titã, sai, Titã. Tá suave, pô. Foi 2x2, pô. Que isso? 2x3, 2x3. Flash do Silas. A gente tá pegando a loja. A gente tá matando eles, pá. Nossa, o Titã morreu, o Titã morreu. Matou. A gente vai ganhar isso aqui, pô. Guys, eles flasharam tudo, não foi? Mano, isso foi muito bom, guys. Eles flasharam tudo e eu tenho flash agora, tá? Pra lutar. Cuidadinho. Vem cá, mid. Vem da mid. Vem mid. Tá fazendo o negócio do top. Tipo, 5x5 de novo aqui, ó. Ele tá sem flash, o Kennen. Ó, o Kennen engajou. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. Sem ult, Varus, sem ult, Varus, sem ult, Varus. Eu vou no Varus, eu vou no Varus. Matei, matei, matei. Calma. Ó o Varus, ó o Varus, ó o Varus. Sem flash, sem flash, sem flash. Guys, tá aqui. Calma, 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 calma. O Kennen tem BTP. Varus, 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 Varus. Eu não morro, tá grave, eu não morro. É Barus, 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 Barus. Não dá GG não, pô. Eu acho que eles vão tentar dar GG. Barus, Barus, Barus. Eu vou no Salas com o Gigg. Eu vou no Salas com o Gigg. Eu vou no Salas com o Gigg. Tem pra trás, tem pra trás de vocês, guys. Ferroca os dois aí, a gente vai Barus, a gente vai Barus. Chego, eu e você, eu e você. Ele não tem mais Outdoor Star. Anda pra cá, guys. Anda pra baixo, anda pra baixo. Não toma nada. Sai, 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 sai. Eu tenho gargulisco, tá, Gigg? Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Eu tô dando B, eu tô dando B. Não morre, não morre, não morre. Gigg, Gigg. Não precisa morrer, Gigg, não pode morrer, velho. Não morre, Gigg. Eles vão dar... Não, eles não vão dar GG, eles vão dar GG, velho. Ah, mas Gigg, você é muito bom, moleque! Ai, eu morrei. Matei, 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 matei. Calma, 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 foco. Foco, foco, foco. Eles têm Soul Point. A gente vai querer fazer o que agora? Puxa full top e joga mid bot. Você tem que tag. Pra CT, pra CT. Pra CT, pra CT, pô. Pra CT, pô. Só pra gente controlar o cara. Tira, guarda ali, Jojo, guarda ali, Jojo, aproveita. Ô, guys, eu vou dar engage aqui, pô. Eu posso, não? Tô separado, separado, separado. Eu vou, 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 vou. Tô meio longe, tô meio longe, tá? É bait, tá? É bait, bait de fight, velho. Oh, Hell, Hell, Hell. Vai ser Hell, vai ser Hell. Float, 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 Float. Hell! Olha o Silas, 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 Silas. Silas morre, Silas morre. Mata o Silas, mata o Silas, mata o Silas, Silas que acabou a paz. Tá muito low aqui atrás, tá muito low aqui atrás. Tô na Hell. Mata o Silas, 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 Silas. Eu tô tocando. Tá onde está? Não mole, não mole. Não mole, não mole. Já, já, já. Você é muito bom, porra! Vamo, caralho! Vamo, caralho! Vamo, caralho! Vamo, caralho! Vamo, caralho! Vamo, caralho! Vamo, moneca! Eu falei pra cozinhar o gude, porra! Vamo, moneca! Caralho! Vamo, porra! Caralho! 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 Então tá na hora. Tá aí os dois times dentro de Summoners Drift perfilados pra entrar mais uma vez em duelo. Tá na hora da verdade. Red de um lado. Vorax do outro. Vamo que vamo, porque tá valendo! Tô rilando aqui. Tô aqui. Leona sem clutch, tá? Parabéns, vem, vem. Deu eu, Ezê. Também não tem clutch. Mas acho que ele matou ele. Ah, seu bosta, cê vai moer. Ele morre? Ele morre, não? Morre pra caralho. Ó, eu tingo o ataque de novo, tá? Cê vai morrer. Tô no pessoal. Boa, guys. Vai, vai, vai. Só vai, só vai. Só vai, só vai. Só vai. Ó, matei, 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 matei. Peguei todos, peguei todos. Jace, cai, 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 cai. Porra, porra. Vamo, guys. Arauto, Arauto, Arauto. Esse aqui é muito roubado. Jace tá um pouquinho antes de fora, mas... Pô, posso pôr. Ó, Jace vem aqui. Vem slow, vem slow, slow, slow. X-Al, x-Al. X-Al tomou stun. X-Al morre, x-Al morre. Ezreal não fight, Ezreal não fight, Ezreal não fight. Mata X-Al, mata X-Al. X-Al. Vai aí. Mata todo mundo aqui. Tem que flash a Leona. Ó aqui, olha aqui, Geekle. Vem com o Pai, vem com o Pai Gigão, vamo matar esses caras, vai, 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 vai E você não baita, você não baita, você não baita Vai dar gigão, sem flecha, sem flecha Esse aí chegando aí, galera, esse aí chegando aí Boa, boa, boa Ah, pô, 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 pô Tá, eu vou aí, tá? Ele tem flecha? Flecha dos dois, flecha dos dois, eu te, cuidado, tá? Ele tá me dando pé, viado, que isso? Eu sou muito bom, viado Ó, matou, deu isso? Eu sou muito bom, pai Tá matando tudo top também Tem cara ruim, sem flechação ainda O cara tá me dando pézinho VAMO PORRA! Sem flecha ela, sem flecha ela Ah, a gente não chega por trás dela Não vai nela não Caramba, eu tô indo, tô indo desagar, eu tenho ult, Guilherme Dois segundos pra minha ult, vamo no Z, vamo no Z Vamo no Z É Nash esse pá, viu? Eu acho que é Nash também, eu acho que é Nash É Nash, é Nash, é Nash, é Nash Quem que vai parar o cara? Paciência Vira, 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 eles são no range, eles são no range, bata a Leona, bata a Leona Pra mim, cipar algum range? Eu vou tirar, vou tirar Mano, eles vão vim lutar isso aqui Outro TP Outro TP Tá, mas é 5x3 Aí tem que cipar mano E aonde? Vira, 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 vira esse, vira esse, vira esse Tá de boa Vem alguém na side, é sem flash, sem flash A bela O X, o X, o X, depois X Tchica Barone Tchica Barone Vamo Barone rapaziada Achei rejeta Acho que é rejeta não, mano Não não, Barone vale Barone BRO OuJ, ouJ O que isso? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Aí te dá, a gente não paro, não paro, não paro Só vai, só vai Só vai Não paro, pega ele primo Eu não paro, eu não paro, eu não paro, eu não paro Esse é meu time rapaziada Pô, vamos pro Rio rapaziada A gente vai pro Rio moleque A gente vai pro rio mas calma Vamos jogar certo Não quero dar troll Se liga, vou falar uma vez só A gente vai pra puta que a gente vai A gente vai expulsar o cara pra baixo A gente vai expulsar os cara pra baixo Bate na torre de cima e expulsa os cara pra baixo Torre de cima Torre de cima Eu tenho os ônibus, relaxa Mata ela, mata ela A gente vai pro aqui E aí Pai Você é terrorna Ela é Reserva Transcrição e Legendas Pedro Negri